Olha isso galera, esse moleque tem 6 anos de idade, ele vai sobreviver ali ó, ele vai sobreviver ali, é o Nicolas aí, joga aí cara, esquece o gravando, joga aí pra você ganhar eles, só falta um, tá ele mais um, já matou dois, mas fugiu de muita morte, fica aí ó, cuidado que tá fechando o Nicolas, vai indo pro meio do circo, vai indo pro meio do circo, vai indo pro meio do circo, isso, caraca o moleque sinistro, vai ganhar galera, vai ganhar hein, caraca Nicolas, recarrega essa arma sua Nicolas, nossa tem pouca bala cara, cuidado, não caixa muita bala não, fica aí. Não, não, fica com essa daí, cuidado cara, não morre não, não morre não, só tem você e mais um cara, aí vai pro circo, vai pro circozinho aqui diminuindo, desce, 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 corre, corre, ai o cara tá atirando, o cara tá atirando, mata ele aí Nicolas, só à frente Nicolas, atira nele, vai 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 vai, acabou a bala, troca de arma, troca, vai atira atira atira, 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 vai 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 atira atira, 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 atira Nicolas, atira tem que apertar Nicolas, assim, Isso Vai, vai, vai Boa, moleque Olha isso, Brasil Caraca Tô feliz demais Moleque venceu, galera Moleque ninja Ele atirou mal ali O cara tem que ficar apertando Ele ganhou Olha isso, galera Pode ver Moleque sinistro Matou 3 ou 4 Fica aí, Nikolas M10 Manda seu recado aí Pra quem assistiu No canal Rafa Tec No seu canal Fica o canal do Rafa Tec No Nikolas M10 Do Nikolas M20 É tudo nosso, né Sobreviveu aí no jogo Caraca, o moleque Tinha alguém melhor do que eu Ele venceu, cara Que isso Tirou muita onda, hein Hoje tentou, hoje tentou Tá aí pra todo mundo ver Valeu, Nikolas Manda mais um like aí, beleza? Manda um like É nóis Menta mil likes É